eu kann't I troll I feel So much Strong I can't Hold On Pop Hello Olá Rumpis Cable Ready Go A gente tem filmado Filma o toque da mão Não tem que ser de nada Calma não foi nada Vai de novo filha É difícil A gente tem filmado A gente tem filmado A gente tem filmado A gente tem filmado Ana A gente tem filmado A gente tem filmado A gente tem filmado